Vamos lá pessoal, boa tarde, mas boa tarde de... opa, eu travando aqui Felipe. Boa tarde, mas boa tarde mesmo. David Rodrigues mais uma vez com vocês falando e o meu caro amigo... Felipe Augusto, boa tarde pessoal. Olha ele aí de novo, estamos aqui com grande prazer e alegria, começando mais uma live com vocês, mais um bate-papo do ramo de empreendedorismo. E as coisas estão acontecendo, hein Felipe? Graças a Deus. Conta um pouco do final de semana breve aí, como que... É, até trazendo aí também, lembrando dos nossos patrocinadores, né, agradecendo aí mais uma vez aí conosco aí a FL Corretora de Seguros, tá? É o Nupont, né, Nupont ali, hamburgueria ali na região do Marcos Freire, a Carangos também, né, que tá aí conosco. Com certeza, com certeza. Eu perguntei do final de semana, não, por isso que eu perguntei do final de semana, pensei que ele ia falar. Não, eu ia falar, mas é o Fibra Cis Guarulhos que tá com a gente aí e nesse final de semana a gente até ficou um pouco fora aí das redes sociais, porque nós fizemos uma imersão aí de quinta-feira, que foi acabar na segunda-feira, às sete horas da manhã. Me cobraram o vídeo, viu? O pessoal já tá acostumando o vídeo todo dia no Instagram. Aí, ó, o Instagram já tá aqui embaixo, aqui, ó, bm.cast. Isso. Mas nós estávamos melhorando a cada dia. Fizemos o curso aí, o Método Cis do Paulo Vieira, curso maravilhoso de inteligência emocional. E, assim, foi bem puxado porque do domingo foi de das... Das dez. Das dez da manhã até as sete da manhã do outro dia. Da segunda-feira. Minha família me perguntou como que aguenta eu ficar acordado, mas é só quem participa pra saber mesmo. Sim. O Real Motivo não fica nem pescando, né? E agradecer, né, os nossos amigos aí, o Flávio Araújo, o doutor Márcio, né, Oliveira. Meu, muito obrigado aí por nos proporcionar aí um evento maravilhoso aí e também trazendo pra cidade de Guarulhos, né? Com certeza, com certeza. Quem tiver oportunidade, eu acredito que nas próximas lives nós já vamos deixar um contato da Febracis também, que por enquanto, pra adicionar os cursos, tá ligado com a Febracis do ABC Paulista. Isso. Mas vamos passar os contatos de Guarulhos também. É isso aí. A Felipe, sem mais delongas, por favor, anuncie a nossa convidada. Legal. E hoje aqui, mais uma convidada pra nos prestigiar aqui, David, trazendo muito conhecimento no nosso podcast. E é com muita honra hoje que nós recebemos a Tatiana, esposa do Jair, sua mãe da Ana Carolina e mãe da Marília Cecília, formada em coach. E é com muita honra hoje que nós recebemos a Tatiana Nepomuceno, minha cunhada, né, e nossa convidada de hoje. É isso aí. Salve de palmas, Tatiana. Tatiana, Tatiana. Não, o sobrenome já fala. O Felipe Augusto, ele ficou entre colocar Felipe Augusto, como nome comercial assim pra ser reconhecido, ou Felipe Nepomuceno. Mas aí, se ele tivesse Nepomuceno, já ia linkar, né? É, verdade. Tatiana, de que vocês já se conhecem o quê? 2008? 2008? Não. 2004, 2005. Sério? 20 anos. Nossa, Deus, já tá no seio da família mesmo. Exatamente. Mas, nessa época o quê? Você ainda era adolescente? Sim, eu tinha 15 anos. Morava ali no setor do bairro dos Pimenta também? Isso, no Marcos Freire. E aí, você já começou a empreender como coach? Bom, deixa... Na verdade, assim. Vamos por partes, né? É, o que eu queria saber, pra ela poder trazer pro público aqui hoje, né, Deus? Porque a minha cunhada, ela já empreendeu e empreende até hoje, né? Mas teve um momento da vida dela que ela passou por algumas dificuldades, né? E aí, é onde a pessoa precisa se ressignificar. Por quê? Porque chega uma hora que a vida, ela vai, como? Vai castigando. Mas tudo é uma fase, né? É o deserto que, às vezes, a gente precisa passar. E aí, o que a gente queria saber? O que é que você conseguiu fazer pra hoje? Você tá ajudando as pessoas, né? Naquilo que você, de repente, mais sofreu lá atrás. Não é isso? É. Porque você acabou passando por depressão, essas coisas, né? E isso por causa do empreendedorismo, né? Exatamente. Na verdade, tudo começou quando... Acho que o celular tá... O volume... E olha que eu já baixei. Certo. Sim, pode falar. Então, na verdade, eu sempre gostei de trabalhar. Eu nunca quis ficar sem trabalhar. Porque a minha mãe, ela não trabalhava. A minha mãe, ela dependia do dinheiro do meu pai. E era algo que eu não concordava. Eu não achava certo. Pelo menos é o significado que eu dei, né? Na época. Então, eu sempre fui... Dei um jeito de trabalhar com a minha tia, Em evento, fazendo... Trabalhando garçom. Eu sempre quis trabalhar. Nunca fiquei sem trabalhar. E aí, desde que eu sempre... Só que eu precisava achar uma profissão, Alguma coisa que eu gostava, né? E aí, começou quando... A minha jornada mesmo começou quando eu decidi. Eu tava passando por São Miguel lá. E aquelas pessoas que passam chamando você lá. Vem fazer um curso de... E aí, eu comecei e fiz um curso de cabeleleira. Certo. E nunca imaginei mexendo com cabelo. Nunca... Agora, uma perguntinha. Que ano que foi isso daí, mais ou menos? Ixi, foi. Deixa eu ver. Já tem o quê? Uns 10 anos, mais ou menos. Eu acho que foi... 2016 pra 2017. Que foi na época que eu tava empreendendo no bar. Você tava com o cabeleireiro. Isso mesmo. Felipe teve um bar, hein, pessoal? Como era o nome do bar? Você lembra? Lembro, lembro. Era bar. Deixa eu ver a cunhada seguir. Não, então. Felipe tem um apelido que... O pessoal só conhece ele por esse apelido. Mas ele não soltou no ar. É minha meta esse ano. Deixa pra uma outra ocasião, né? Pode falar, tá? Então, aí, na verdade, eu fui e fiz esse curso de cabeleireiro. E eu nem... Eu comecei a fazer o curso um mês. Eu já decidi já ir atrás e trabalhar num salão de cabeleireiro. Eu nunca me imaginei trabalhando... Montar um salão ou trabalhar ali na vila. Eu sempre quis ir pra fora. Porque eu queria aprender mais. Sempre tive essa... E aí, eu consegui arrumar um serviço lá no Shopping Penha. Trabalhei lá. Aprendi muito. Passei... Antes de você abrir o seu, você chegou a trabalhar em outros? Sim, trabalhei em dois salões. Certo. Que tem franquia, né? Franqueados. E trabalhei lá durante um tempo. Chegou um momento em que eu trabalhei, que eu comecei a ver que eu não tinha reconhecimento. Mas ali foi um processo que Deus permitiu pra ele me levar pra uma coisa melhor, né? Sim. E aí, eu saí de lá. Fiquei em casa. Passei por uma situação bem ruim da mulher dentro de casa. Sem trabalhar. Como eu falei, eu tinha essa questão de ter que trabalhar. Ter dinheiro. Porque eu nunca quis depender, nunca quis depender do meu marido de homem. Nunca... E nem só isso, né? Igual o trabalho, ele dignifica a pessoa, né? Então, se a pessoa, ela já gosta de trabalhar e ela acaba deixando de fazer isso, ela acaba meio que se sentindo... Não se sente útil, né? Pras pessoas, né? Não pelo fato de, de repente, faltar alguma coisa. Mas pelo fato de você se sentir útil mesmo, né? É, e que nem eu falo, eu olhava... Muitas vezes vinha a minha infância. Eu via o que minha mãe passava dependendo do meu pai. Apesar dele dar o dinheiro da mão dela pra ela resolver, ela ficava sobrecarregada. Porque ela tinha que controlar as contas, ela tinha que fazer tudo. Então, eu não queria passar por isso. Falei, eu quero ter o meu pra mim poder ir lá e fazer. Ele faz... Meu marido cuida do dele, eu cuido do meu. E a gente, né? Se... Se ajuda juntos. Se complementa, né? Então, isso pra mim era algo que eu não abria mão, né? Então, começou ali, eu trabalhei lá durante um tempo, igual eu falei. Depois eu arrumei um salão. Eu trabalhei no Jaque Janine de Shopping Center Norte. Poxa vida! Um tipo de pessoa, né? Pessoas diferentes já ali. Começou mais, né? Onde eu consegui fazer, aprender mais. Certo. E foi ali que me despertou o desejo de montar o meu salão. Você chegou lá a trabalhar no Jaque Janine há quanto tempo? Porque hoje em dia é uma marca muito renomada, né? No mercado, né? Sim. Eu trabalhei lá durante três anos. A gente queria bastante experiência, né? Sim. E lá era diferente. Porque quando eu trabalhava no Salão da Penha, eu não ganhava comissão. Era só um salário. Então, eu me desdobrei pra fazer tudo lá e não era reconhecida. Quando eu entrei no Jaque Janine, que foi o que Deus tinha me prometido, lá foi totalmente diferente. O horário, o reconhecimento. Lá eram dez profissionais rotativos. Então, cada um, você vai aprendendo um pouquinho com cada um. Cada um vai ter seu jeito, né? De trabalhar. E pra mim foi algo, assim, muito bom. Foi onde me despertou o desejo de ter meu salão. Porque eu sempre quis empreender, ter o meu negócio. Eu sempre me via. Aí eu falei, eu tenho tanta experiência já que eu posso montar um salão. Mas... E aí começou essa decisão desde quando eu decidi ter outra filha. Eu não queria mais. Mas aí meu esposo falou, não, vamos ter outra filha, vamos ter outra filha, que eu quero outra. Então, eu falei, não, tudo bem. E já queria uma menina? Já tinha uma menina, né? Já tinha a Ana Carolina. Sim. Essa aí é a segunda gravidez, a Maria Cecília. Mas aí vocês já pensavam em ter mais uma menina? Ou pensavam em ter um menino e veio uma menina? Não que Deus mandasse. Na verdade, eu queria um menino. Porque se você já tem uma menina, natural, você queria ter um menino, né? Sim, sim. Mas pra mim, o que viesse era o que Deus ia preparar. E pra mim foi tranquilo. Então, quando eu decidi montar o meu salão, foi justamente por isso. Foi porque eu pensei assim, tá bom, vamos combinar. Eu combinei com o meu esposo. Porque eu acho que assim, no casamento, a gente tem que combinar tudo. Pra depois não passar por frustrações e você se sentir mal por isso, né? Porque aí é onde você vai... Ah, se eu não conseguir, de repente, continuar no salão, eu vou depender dele de novo. E era algo que eu não aceitava. Então, era algo que pra mim era muito... Uma decisão muito séria. Eu tinha tanto medo de ter outro filho justamente por isso, por conta do trabalho. Apesar de nunca ter faltado nada, mas pra mim isso era algo que me dava um pouquinho de medo. Você já teve as referências, né? E você não queria estar repetindo aquele padrão. Exatamente. Eu vi o que minha mãe passou e não foi fácil. Eu ali, como irmã mais velha, se acompanhar ali sua mãe o tempo todo dependendo do seu pai. Seu pai jogando na cara ou fazendo questões assim, né? Não que é ruim, né? O homem, uma hora, ele vai falar algo assim, né? Então, pra mim, eu não queria. Então, quando eu montei o meu salão, eu falei, pronto. Então, aí tive minha filha, tudo. Fiquei durante um tempo. Nesse meio tempo, o que eu fiz? Eu falei assim, pra mim ter meu salão, eu vou ter que ter alguma coisa, tipo, fazer alguma formação que eu ainda não tenho, que era colorimetria. Certo. Que pra você ter um salão, você precisa entender disso. E eu, durante a minha gravidez, eu fiz pela internet um curso de colorimetria e aí eu entendi. Agora eu tô pronta pra montar meu salão. Montei meu salão, meu esposo me ajudou muito, confiou mais em mim do que eu mesma. Na onde era? Lá na vila mesmo, no Jaci. No Jaci. No Jaci, do lado do Bar do Bila. Poxa. Montei lá, montei um salão lá. Fiz uma parceria com a minha amiga, né? Que é Manicure. E aí a gente viu essa oportunidade. Eu comecei a trabalhar lá, eu fiz tudo. Eu trouxe todo o conceito Jaci e Janine pra lá. Porque eu queria fazer, eu já tinha isso em mente. Eu quero fazer algo diferente. Quero chegar aqui, eu não quero ser a mesma. É uma qualquer, eu quero chegar, fazer a diferença mesmo. Desde uma consultoria, desde, né, o que você quer, o que você acha legal. E aí, tudo bem, montei, né? Fiquei um tempo lá. Só que chegou um momento, assim, que parecia que eu tava pagando pra trabalhar. Né? Porque aí, tipo, você já não me organizava, não tinha as competências que tinha que ter de gestão de negócio. Eu não tinha isso, eu não tinha noção. Eu não levei a sério. Eu falei, é um negócio que eu tô montando pra dar certo e vamos ver o que que vai dar. Se não der certo, meu marido paga. Então, eu não tinha também essa consciência. Entendi. Eu, como mulher, né? Vamos dizer assim, uma responsabilidade, né, maior, né? Você, como mulher, você pensa assim, tá bom, ele me ajudou, ele tá botando uma expectativa em mim. Especialidade eu tinha. Então, não tinha preocupação enquanto isso. Mas eu não tinha as competências de fazer a gestão de um salão. E, às vezes, isso acontece muito, né, no mundo do empreendedorismo. A pessoa, ela tem o conhecimento, né, pra poder fazer aquilo, mas a outra parte, que é administrativa, né, ela acaba se perdendo muito. Ela fica mais preocupada em exercer a especialidade dela do que olhar pra um negócio como algo sério e que, realmente, você tá fazendo pra dar certo. E tem que cuidar dos dois lados, né? É, porque se não dá certo, você tem que pensar assim, será que é só eu que vou ser prejudicada? Então, é até uma dica que eu quero dar pra quem tá empreendendo, né? Você faz algo já pensando assim, vai dar certo, eu vou fazer dar certo, porque se não der certo, não é só eu que vou ficar frustrado. A minha família vai ser, vai sofrer as consequências de eu não ter feito algo pra dar certo, né? Então, você precisa ter essa mentalidade que você tá montando algo pra dar certo. Eu falo porque foi... Você não tinha essa mentalidade naquela época? Não tinha, mas por quê? Porque eu era uma mulher que tinha uma especialidade, montei, não era tanto financeiro, era pra mostrar pro meu marido que eu conseguia. E se não desse certo, ele ia lá e supria as coisas, supria, pagava tudo em casa. Então, eu não tinha essa consciência mesmo. E aí, quando eu vi que realmente eu não tava feliz mais, porque eu vi que não tava batendo as contas, eu tava comprando produtos, fazia, dava muito certo, as clientes estavam gostando, eu atendi uma vez pra atender outras vezes, então tava dando certo. Sim, quando volta, né? Mas eu não tinha nada pra mensurar, eu não olhei, não, peraí, eu vou... Quanto que tá entrando, quanto que eu tô gastando com produto? Eu não fiz essa gestão, em momento nenhum. Se eu falar que eu fiz, eu tô mentindo. Eu só trabalhava. Vou trabalhar, trabalhar e exercer minha profissão e uma hora vai dar certo, uma hora vai encher. Entra o dinheiro, compra o que tá faltando, pronto, né? Usa cartão, usava cartão pra comprar produtos. E aí, eu comecei a ver. Tá fazendo, tá valendo a pena? Não tá. Tô pagando pra trabalhar e tô sendo frustrada. E foi onde começou. Automaticamente, minha mente falava pra mim, pra quê? Você vai naquele salão, nem tem cliente marcada. E eu tinha minha filha pequena já, né? Maria Cecília tava com... Quatro meses na época. Então, tipo, eu montei o salão com a Maria Cecília bebê. E tinha essa questão. Eu tinha que cuidar dela ou eu tinha que levar ela pro salão comigo. Não tinha ninguém pra deixar. Sim. Então, aquilo ali também ficou, ah, pra quê? Você vai pro salão e sua bebê vai lá, vai mexer com produto, né? Deixa sua bebê aí que fica com ela aí. Então, a minha mente, ela começou a me auto-sabotar. Sabotar. Exatamente. Por quê? Quando algo não tá dando certo, a mente, ela começa a falar. A nossa consciência também, né? Você começa a ver que realmente não tá fazendo sentido. Porque é o que a vida tá te mostrando e não tem como você fugir. E foi onde eu falei, não, eu vou parar, vou fechar. Até a época que minha amiga, que trabalhava comigo, descobriu também que tava grávida. Então, foi um deixa pra gente desistir, né? Do salão. E aí foi onde eu falei, não, vamos fechar. Então, tudo bem. E aí, pra mim, foi um alívio fechar o meu salão. Porque era algo que tava me causando dor. Tava me deixando mal. Então, se é algo que tá te causando dor, se resolveu, tá resolvido, né? Ótimo, você não tem responsabilidade mais nenhuma. Mas não foi assim que aconteceu. É porque, assim, você meio que tava trabalhando na intenção errada, né? Você tava fazendo não por você, mas pra que você agradasse o seu marido. E aí ele chegasse pra você, poxa, legal, tô me orgulhando de você e tal. Mas aí você acaba meio que fazendo errado, né? Porque quando você deixa de fazer por você e sim pelas pessoas, qualquer coisa vai te frustrar. E você, em qualquer momento, você pode ir lá, fechar. É, exatamente. Até porque tinha essa questão de eu querer mostrar pra ele que eu podia. Não era mostrar pra mim. Eu não mostrava. Eu falei, não, vou mostrar pra mim que eu posso, mas não foi. Eu queria mostrar pra ele porque ele confiou em mim e eu não confiei em mim. Então eu falei, não, vai, né, deixa eu ver o que eu consigo fazer e vou tentar. Na minha cabeça era tentar. Então se você vai começar uma coisa, botando na cabeça já quer tentar, esquece. Nem começa. Você tem que pensar assim, eu vou fazer pra dar certo. Sim. E o que não importa, o problema das pessoas é assim, ó. Ela entra no CLT e aí, ou ela, né, faz alguma coisa e aí ela começa a se frustrar com o CLT. E aí ela fala, eu preciso montar alguma coisa, eu preciso sair disso, eu não quero isso mais, né. E aí ela quer fazer tudo com pressa. Tudo de qualquer jeito. Não faz, não se prepara praquilo, não faz uma reserva, né. Ou vou fazer uma reserva que faz, de repente, uma transição de carreira. Pronto, eu vou sair. Não tô gostando mais desse serviço. Então eu vou me preparar pra daqui seis meses eu sair. Fazer com consciência. Porque quando você faz as coisas com consciência, você não se frustra, porque você sabe o caminho que você tem que seguir pra chegar naquilo. E eu não fiz isso. Pra mim era algo que tinha que ser com pressa, com pressa. E foi, deu no que deu, né. Então, é essa questão que acaba frustrando a gente, que a gente tem que tomar muito cuidado, porque qualquer decisão que você toma é algo que pode te frustrar. E aí entra na parte que eu queria chegar, né, da parte que foi onde eu peguei depressão. É isso que eu ia perguntar. Após o salão, na verdade, quando você fechou, você falou que se sentiu aliviada, né. Mas tem o pós, né. É. Que seria, como que você ficou aí depois que você fechou o salão. É, exatamente. Porque, que nem eu falei, tinha a questão do meu esposo ter confiado em mim. Então isso era algo que ficava batendo na minha cabeça toda hora. Você é incapaz, olha lá, seu marido investiu em você, fez tudo por você. Olha lá, ele crescendo cada vez mais e você ficando pra trás. No primeiro momento você se sentiu aliviada, mas depois veio essa... A contrapartida, né. A própria mente fala isso pra você, né. A consciência fala isso pra você. Na minha cabeça, eu tô fechando meu salão, acabou os problemas. Mas aí é onde você começa. E aí, o que que eu fiz? Aí entra na parte de crenças, né, de merecimento, de capacidade. Não fui capaz de fazer algo, uma coisinha que era simples, que eu manjava muito. Porque eu manjava muito de cabelo. Sim, tinha êxito quando trabalhava pros outros, né. Quem me conhece sabe, eu fazia muito bem, eu trabalhava muito bem. Então isso também me frustrava cada dia mais. Isso era motivo de eu ficar cada dia me remoendo ali. Eu ficava me remoendo. Como assim não deu certo? Como assim? Eu não sou capaz, né. E a minha sorte é que meu esposo não jogou nada na minha cara. Ele não falou, ah, eu fiz isso. Só que eu via ele crescendo. Então eu via ele fazendo curso, eu via ele crescendo e falava, ele vai crescer e eu vou ficar pra trás. E se de repente ele não me querer mais? E se de repente, sabe, a cabeça da mulher só, né, fica mil. Você fica com um monte de pensamento, né. Então eu falei, não, não preciso, né, fazer algo que... Então, na época era até uma dúvida que eu tinha minha, que eu acabei não te perguntando. Eu sabia que você fazia muito bem os cabelos, porque eu já tinha ouvido as pessoas comentando. E aí na época eu não entendi porque você tinha fechado. E acabei também não te perguntando isso. Mas assim, acabou que você dá a intenção errada, né. O que era a intenção errada? Você abriu não por você, mas sim pra poder tentar agradar a outra pessoa, né. Que isso acaba frustrando muito mesmo. É que tudo vai de encontro com o propósito em si, né. Você tá seguindo um exemplo. Talvez se você estivesse persistindo com outro propósito e não com esse, você talvez estaria com o salão até hoje. Verdade. Eu particularmente nem sabia que você tinha tido salão ali, lá no bairro. Mas essa administração que você falou que acabou não tendo, você chegava a comprar produtos com cartão de crédito e tudo mais. Só que assim, depois que você terminou o salão, aí você tinha um plano B ou você foi procurar uma nova carreira? Então, eu não tinha plano B. Deu errado, deu errado. Acabou, e agora? O que eu vou fazer? Só que, que nem eu falei, a minha questão era diferente de muitas pessoas que passam por isso. Porque as pessoas, elas precisam financeiramente disso. Né, quando a pessoa falha em uma empresa, ela quebra uma empresa, ela depende financeiramente disso. Pra mim, não dependia. Não vou falar que dinheiro não precisava. Mas não era um fator crucial ali. Não iria passar necessidade, né. Isso, não ia passar necessidade, exatamente. Aí tá aí a diferença. É onde eu também quero pontuar. Tá aí a diferença. Por que que não deu certo? Porque eu não dependia daquele valor financeiramente. Então, se der certo, deu. Se não deu, não deu. E é algo que eu quero chamar a atenção de todos aqui que estão acompanhando pra falar, gente, não façam isso. Façam pra dar certo. Façam com a intenção de que, sim, vocês precisam financeiramente daquilo. E se não der certo, vai ser uma grande decepção. Não só pra você, mas pra sua família, pra quem depende de você, né. Uma coisa que... Só um minutinho, Felipe. Estamos com algumas pessoas aqui, ó, acompanhando na live. Anderson Camargo, nosso amigo Ander. Ele é parente seu, né? É, meu primo. Então, primo do Felipe. Um abração aí, Dê. Aí, máquina de venda. Eu sempre pergunto. Máquina de venda é o Rodolfo. É o Rodolfo, meu curado. Máquina de vendas aí, ó, Rodolfo. Alisson Edward, um grande consultor de consórcio. Aí, Bruna Dias, ó. Eita, o Cis Guarulhos é em peso aqui, viu? Uau, mandei lá. Legal, legal. Eu, Márcia, aqui no caso é a mãe do Felipe e também a sogra aí da... E olha, temos uma Gleiziane Silva, Felipe. Conhece? Conhece. Um abração, Gleiz. Casa da Prata, que é quem, Felipe? Rogério. Rogério, maravilha. Abraço, Rogério. Maravilha. Só mandando um abraço para vocês aí. Lucinéia. Muito obrigado, Lucinéia. Sim, Felipe. Pode concluir. Então, eu estava dizendo assim, uma coisa que a gente viu até em um dos nossos programas aqui, David. As pessoas, às vezes, elas colocam muito também o foco no dinheiro. É igual eu falo, o dinheiro é muito importante. O dinheiro, ele vai nos ajudar emocionalmente aí em uma grande parte. Porém, quando você começa a empreender, tem o dinheiro? Tem. Mas você tem que colocar uma coisa. Eu tenho que começar e eu tenho que decidir. Eu não vou parar enquanto o negócio não der certo. Fazer até dar certo. Fazer até dar certo. Porque, assim, tem vários casos de pessoas que fazem as coisas pelo dinheiro e depois para ela é diferente. Entendeu? Então, eu falo assim, muita gente também, às vezes, fala, eu não estou empreendendo hoje pelo fato do dinheiro. Não é pelo dinheiro. É. É sobre você falar assim, eu quero fazer isso e eu vou fazer dar certo. O dinheiro, ele vai vir. Se você decidir o que vai dar certo, acabou. O dinheiro, ele vem. É isso mesmo. Entendeu? Agora, se você ficar achando que você só deve começar, que você deve fazer tudo que você for fazer só pelo dinheiro, você está colocando as suas emoções na coisa errada. Por quê? Quando você coloca em fazer dar certo, você também vai ter a intenção de ajudar o próximo. Isso. E quando você tem a intenção de ajudar o próximo, meu, o negócio, ele cresce, ele dá certo. E eu vou falar que eu escutei essa frase, fazer até dar certo, foi da casa de vocês. E quem me falou isso foi o Jair, ele que falou, vai dar certo. Não é fazer para ver se vai dar certo, é fazer até dar certo. Exatamente. Ele fala muito isso mesmo. E isso que você está falando, Filipe, faz todo sentido. Por quê? Naquela época eu não tinha essa noção, mas eu já praticava isso lá no Jaque Janine. Eu não percebi. Eu já estava me preparando ali e eu não percebi. Ali, as clientes, quantas clientes falaram para mim? Ali eram clientes ricas. O Jaque Janine era algo... O Shopping Center Norte. Isso, entendeu? Eu já tinha... Elas já gostavam de ser atendidas por mim e muitas vezes elas iam lá, marcavam para fazer cabelo só para conversar comigo. Poxa, então... Porque eu era aquela que ouvia, eu era aquela que aconselhava. Você já era coach, então. Eu já era, porque eu já ouvia elas. Sem saber, já era. É, e Deus já me usava ali, né? Eu não era cristã na época, mas sempre tive o coração bom, disponível a ajudar, né? Então, elas às vezes falavam, Tati, eu marquei o cabelo só para conversar com você, para te contar aquilo que eu comecei, entendeu? E quando eu montei meu salão, era essa a intenção que Deus tinha para mim. E eu não percebi. Ele queria me usar ali, porque através de as mulheres virem fazer o cabelo comigo, eu ia ser usada para, de repente, falar com elas. Eu ia ser usada para dar uma palavra ali de incentivo, de... Sabe? Do que eu estava passando, do que eu estava vivendo. E eu não percebi. Então, realmente, quando você faz algo que você não está olhando para o propósito, quem é as pessoas que você vai alcançar através do seu empreender, né? Você acha que, não, está centralizado em mim. É mim, eu quero empreender porque eu quero sustentar, eu quero ter uma casa boa, um carro bom. Você centraliza tudo em você. Sim. Deus não se agrada disso. Porque o propósito fala muito do próximo, não é só sobre você. Quando é propósito, não é só sobre você. É quem você vai atingir através do seu propósito. Então, é igual você falou. Quando você faz algo pensando que é para você e para o próximo, Deus abençoa automaticamente. Automaticamente as coisas fluem, as coisas dão certo, né? Certo. Temos uma pergunta aqui, da Isabelle Finotti. Oi, Tati. Quando você percebeu que estava com depressão e como saiu disso? Beijo. Eu percebi, começou assim, eu comecei a minha mente, como eu falei, a minha mente começou a me fuzilar. A mente fuzila, porque a mente, o intuito dela é deixar a gente ali, proteger, deixar a gente tranquilo, não gastar energia. Acomodada, né? Pode dizer assim, né? Então, ela me fuzilava, falava. E aquilo ali foi ficando muito... Eu fiquei cada dia ficando mal. Porque aí eu já comecei, eu mesma, me deteriorar. Eu comecei a me jogar lá embaixo. Então, quando você começa a ouvir essa voz da sua mente, começa a jogar lá embaixo, automaticamente seu emocional abala de um jeito que você não consegue nem se reconhecer. Então, eu não me reconhecia mais. Eu comecei a falar assim, pra que eu estou nesse mundo? Pra que eu existo? Pra que eu vivo? Eu falava exatamente isso pra mim mesmo. Pra mim mesma. Pra que eu vivo? Pra que eu acordo? Pra que eu vou dormir? Qual o sentido de eu estar aqui no mundo? Eu cheguei... Por isso que eu falo que é a depressão. Você não se reconhece mais. Você não sabe mais qual o seu valor aqui no mundo. E é onde você... O seu emocional se abala. Você começa a chorar por tudo. Você já não se ama. Eu falo que é depressão. E eu entendo que é depressão. Porque eu não tinha vontade de me arrumar. Eu não tinha vontade nem de comer. Até pra comer, eu não me achava digna de comer. Meu Deus. É sério. Depressão é algo terrível. Eu falo com todas as palavras que é. E foi três a quatro meses de depressão. O meu esposo chegava. Pra ele é tudo isso. Pra quê? Não. Nada. Isso pra quê? E não era algo que eu precisava me preocupar. Porque não faltava nada pra mim. Mas que adianta você estar ali, ter as coisas materiais, mas não ter paz na sua mente? Aquela sensação de não se sentir eficiente. Isso foi onde eu comecei a fazer a pergunta. Falei, Deus, pra que que eu tô aqui? E aí, chega num ponto de você paralisar e falar assim, parece que a sua alma fica vagando e só seu corpo fica ali e você fica assim, sem entender o que tá acontecendo. É algo tão terrível que você já não sabe o que que tá acontecendo mais. Você não sabe que hora é. Meu Deus. E pra ir de encontro até mesmo do que pode falar. Vamos chamar um comercial. E aí, na volta do comercial, a gente já... O break, o break. É, aí a Tatiane já traz a resposta pra Isabelle, tá? E ela vai também trazer o que que hoje ela se transformou. Porque isso que ela passou lá atrás, hoje ela ajuda outras pessoas a se ressignificar. Com certeza. E saindo disso. Então, é cinco minutinhos aí, pessoal. É muito rápido, a gente já volta aí após o comercial. Pode chamar a vinheta, Abner. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Final de ano chegando, viagem programada. Não faça perrengue no trânsito. FL Corretora de Seguro. E aí, tchau. Se inscreva. 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 Sinta-se abraçado. Casa do Norte, Marina Bonita. Atenção, pessoal. Chega mais, pessoal, grande chove é começar. Luiz, o poderoso chefão. O poderoso, o poderoso, o poderoso, o poderoso. O poderoso, 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 o poderoso. Solidão, espero a chuva cair de novo, pra me voltar pro meu sertão Quando perdido os teus olhos, se espalhar na perdação Eu te asseguro, não choro e não ouviu, e eu gostarei de ir no meu coração Eu te asseguro, não choro e não ouviu, e eu gostarei de ir no meu coração Chega mais pessoal, o granicho vai começar Quando a manhã a terra ardeu, da bobeira de São João Eu perguntei, adeus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei, adeus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei, adeus do céu, ai, por que tamanha? Eu perguntei, adeus do céu, ai, por que tamanha judiação? Se espalhar na perdação, eu te asseguro, não choro e não ouviu, e eu gostarei de ir no meu coração Eu te asseguro, não choro e não ouviu, e eu gostarei de ir no meu coração Fala assim, participar, faz assim, o escambau E participar é ganhar, é vencer Ninguém lembra do segundo lugar, meu amigo É, negócio de participar, participar Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não muito legal, com certeza Felipe vai, pode falar aí meu amigo, é isso aí pessoal, estamos de volta tá, pessoal, lembrando aqui que nós estamos numa campanha aí pra chegar em 500 inscritos no YouTube tá, se inscreve no nosso canal aí, deixa, ativa o sininho curta nossos vídeos falta 41, 41 isso, olha, 41 pessoal 459, não tá 462 aqui, falta menos então esse daqui do iPad tá desatualizado então assim, pessoal, se inscreva no canal, curta, deixe seus likes o nosso Instagram também que tá aí na tela aí, ó, arroba bm.cash também, você que ainda não segue nosso Instagram, segue o nosso Instagram aí, todas as terças, 17h30 temos lives aí pra poder trazer conteúdo muito enriquecedor para os nossos telespectadores se é 62, então falta 38 inscritos, apenas apenas, mas vamos aqui falando a respeito dos comentários ó, Jéssica Nepomuceno o que que ela comentou? cunhada, você está arrasando sucesso, David Lippe um abraço, Jéssica Lucinéia, mais uma vez aí, agradecendo por estar participando conosco aí, João Nepomuceno os Nepomuceno hoje, eles estão aparecendo bem aqui meu tio é um sucesso toda semana tá conosco aí um abração aí, tio lá de Minas é do Rio Grande do Sul é lá é o tio João de BH é isso mesmo estou ligado aprendendo com vocês sucesso e abraço obrigado tio um abração Jaqueline Pereira também, ó testemunho pra ajudar muitas mulheres um abraço também Tatiana olha, eu vou falar assim primeiro também Luiz também aí comentário do Luiz cadê aqui ah sim Luiz Gonçalves boa tarde a todos do BMQS já é um sucesso parabéns rapaziada quem é Luiz? meu sogro olha a sua família ela vem em peso aqui, né é o Tatiana mas eu percebo assim que é quando agora voltando mais pra parte que você já passou e principalmente com o que vivemos nesse final de semana pra conseguir entender a parte emocional de cada um e eu percebo que assim tanto que você viveu depois de não ter se preocupado muito com a parte monetária né mas no contexto geral você acha que foi isso que não sei uma falta de propósito de vida alguma coisa do gênero que te fez assim remitir esse esse sentimento depressivo é aquilo que eu falei eu acredito que foi quem eu sou é aí que a depressão entra é aí que a ansiedade começa quando você mesmo não se reconhece você não sabe o seu valor não é nem tanto as pessoas é você mesmo não se reconhecer então eu passei justamente agora pra responder a pergunta né da Isabelle é que ela perguntou aqui ó como que você saiu disso é exatamente e aí é o que que o que que eu entendo né quando você chega nesse ponto que você já não se reconhece mais já não sabe pra que qual o seu propósito porque nós viemos aqui pra esse mundo com propósito e o nosso propósito a gente tem que entender que nunca é só sobre nós é a gente vai sim crescer porque a medida que você cresce você tem mais chance de contribuir com o próximo ajudar o próximo mas né e aí aonde você aí é onde Deus começa a te mostrar o seu propósito e aí eu não entendia eu ficava muito mal com essa situação só que foi aonde eu comecei a falar eu comecei a pesquisar na internet alguma coisa pra mim fazer sei lá renda extra alguma coisa pra tipo ver se passava porque na minha cabeça eu precisava ter dinheiro eu não pensava que eu tinha que iniciar do zero eu já tinha a minha especialidade que é mexer com cabelo mas eu pensei como que eu vou fazer isso como que eu vou aonde eu vou achar essas pessoas não tinha força nem pra tomar banho nem pra querer fazer nada como que eu ia fazer um cabelo como que eu ia tratar uma mulher bem né fazendo o cabelo dela então foi onde eu procurei na internet ali encontrei um curso de coach e ali eu comecei a ver uns vídeos ali e vi que era algo surreal porque o coach parece que foi Deus ali que mostrou pra mim porque o coach você que já fez né Felipe entende que é onde você está onde você quer chegar então olha como foi uma resposta de Deus porque na hora eu ficava Deus pelo amor de Deus quem eu sou o que está acontecendo né eu tenho tudo mas não tenho nada e também era falta de Deus porque na época eu não tinha entregado minha vida pra Jesus ainda então pra mim é algo que né acho que também teve tudo isso te ajudou muito exatamente então eu eu entendo assim a gente pensa que está no fundo do poço no poço mas não tem o poço não tem fundo porque a medida que você vai caindo a tendência é você cair muito mais quando você entende que é o fundo do poço é onde você já moeu o seu orgulho e aí é onde você começa a pedir ajuda e querer subir porque quando você entende que você chegou no fundo do poço a única tendência é qual? subir porque você só vai sair do fundo do poço se você subir então foi exatamente isso que aconteceu comigo eu fiz esse curso conversei com meu esposo de novo falei me ajuda paga esse curso pra mim acho que vai fazer sentido né fiz o curso foi muito bom ali eu já comecei comecei a me sentir melhor mais importante por quê? porque aí foi onde tudo foi ressignificando eu comecei a entender que sim eu tinha um propósito que era ajudar pessoas que eu já tinha essa vontade né de falar com as pessoas e o coach é onde você tá onde você quer chegar então eu podia chegar em qualquer pessoa e ajudar ela a chegar onde ela quiser onde ela tiver que chegar eu vou conseguir ajudar porque eu tenho ferramentas pra aplicar só que na época Deus nunca entrega nada de mão beijada né primeiro ele vai testar você você vai passar por um processo pra depois você cumprir o grande chamado e na época eu até tentei né falar desenvolver ali pessoas falar trabalhar com o coach eu entendi que o coach ali Deus entregou pra mim ganhar dinheiro mas não era por quê? porque Deus tava me testando pra mostrar pra mim que não é sobre dinheiro é sobre o propósito e aí igual você falou automaticamente ele vai te abençoar as coisas vão acontecer então eu fiz esse curso foi muito bom só que eu usei ele pra mim então eu não tinha melhorado ainda da depressão mas aí ficou mais leve mais tranquilo eu já consegui melhorar mais já consegui ter forças ali pra fazer algo né e aí eu consegui né olhar eu comecei a usar aquelas ferramentas comigo mesmo onde eu tô onde eu quero chegar minha vida tá assim minha vida tá assada porque uma coisa que eu entendo é assim qual os feedbacks que a vida tá te dando a vida todo dia tá dando feedback pra gente não adianta você tentar fugir você pode até tentar ai não tá tudo bem tudo bom vamos viver no automático não adianta uma hora ela vai te pressionar e vai te desafiar a mudar não tem como então eu comecei a olhar pra todas as áreas da minha vida na época com o coach você entende que você só não tem uma área da vida a gente não tem só o profissional é até um conselho também que eu dou pras pessoas que estão assistindo não adianta querer achar que é só seu profissional achar que seu valor tá em quem você em qual especialidade você tem o que você faz o que você faz não adianta é mais ou menos assim não adianta você achar que quando tiver muito dinheiro sua vida vai estar resolvida exatamente até porque as pessoas elas acham que tudo gira em torno do financeiro e não é porque aí tem a saúde tem o emocional se o financeiro tá bom mas se o emocional não tá se o casamento não tá relação com os filhos com a família o emocional abala e se o emocional abalar é onde você começa a parecer que nada mais faz sentido então não é sobre dinheiro é sobre quem eu sou e onde eu quero chegar entendeu e foi exato você teve essa base no curso de coach tive lá mesmo eu já fiz essa ferramenta porque é uma ferramenta que o coach usa muito porque como que eu vou falar como que eu vou saber onde você quer chegar sem te mostrar sem você ter consciência de como tá a sua vida e aí essa ferramenta ela faz você pontuar cada área da sua vida porque quando você para tudo uma vida corrida vivendo no automático pra olhar pra cada área da sua vida e falar como tá meu emocional que nota eu dou pro meu emocional de 0 a 10 nossa aí eu explico a pessoa às vezes não entende ah eu tô mal mas não como você acorda você acorda feliz você sente que seu emocional tá bem você sente que quando as pessoas falam com você você se irrita então eu explico pra ela ela consegue dar uma nota com mais consciência sobre aquela área né então eu falo como de 0 a 10 que nota você dá pro seu emocional de 0 a 10 que nota você dá pro seu financeiro e é onde ela começa a olhar pra vida dela e falar realmente minha vida não tá legal e aí é onde ela entende onde eu onde eu estou estado atual onde eu quero chegar né e foi exatamente isso que eu fiz comigo e foi onde eu comecei a desenvolver porque aí depois do do coach né que eu fiz a formação que eu achava que era isso eu vou ganhar dinheiro com isso nossa eles falaram lá você pode ganhar tanto com coach e Deus já tava me mostrando que o meu propósito não é esse ele me deu esse dom mas é pra ajudar pessoas pode ser que depois ele me abençoe sim mas é pra ajudar pessoas então se eu se desse certo na época eu ia centralizar no que? no dinheiro e não era esse propósito que Deus tinha comigo meu propósito Deus me entregou esse dom que eu já tinha desde o salão que as mulheres já gostavam de se aconselhar comigo pra mostrar eu tô te dando esse dom mas é pra você usar isso sem intenção de ganhar se eu que sou o dono do ouro e da prata achar que eu tenho que te entregar eu vou te entregar entendeu? então é isso que as pessoas tem que entender nunca é só sobre dinheiro é sobre o dom que Deus vai entregar na sua mão e você vai multiplicar esse dom que é a questão dos talentos né? Deus entrega ou você enterra ou você usa pra multiplicar grangeia exatamente isso mas quando você multiplica você não multiplica pra você pros seus bens pra sua ostentação você multiplica pro próximo na verdade você transborda né? quando você transborda você não é mais só sobre você é sobre você e as pessoas que estão ao seu redor isso exatamente e aí foi foi isso aí tudo bem aconteceu isso eu entendi o que eu fiz Deus me entregou um serviço que foi numa transportadora coisa que eu nunca tinha feito na época não sabia nem que era comercial ah a vaga é pro comercial eu falei o que é comercial não sei o que é comercial não sabia nem que era comercial será que vai filmar né? é e olha pra você ver como já era a direção de Deus porque foi uma ex uma ex cliente minha do Jaque Janine que ela era dona de uma transportadora em Guarulhos bem onde eu moro e pelo fato de eu atender ela tão bem no Jaque Janine que ela me arrumou esse serviço na transportadora dela mas antes disso também ela passou frequentar o seu salão por um período deixou de ir no Jaque Janine e passou no seu né? sim, exatamente e era super simples o salão se tiver uma cadeira um lavatório era muito e ela dona de transportadora ia lá deixou de ir no Jaque Janine e continuou você lembra disso você lembra então por quê? porque a pessoa se sentia bem estando comigo porque eu sempre quis entregar o melhor ela entendia que eu não estava fazendo o cabelo dela pelo dinheiro era por amor por realmente fazer ela se sentir bem né? então eu já tinha essa tendência em ajudar pessoas já isso já é de mim já tudo que eu faço eu quero fazer o melhor eu quero entregar o melhor para as pessoas eu nunca quero me contentar com um pouco tanto é que tudo que eu me dispus a fazer eu sempre me tornei a melhor naquilo quando eu montei quando eu trabalhava no salão eu queria trabalhar com todos os profissionais para aprender um pouquinho de cada e ali eu queria me tornar melhor quando eu entrei na transportadora no comercial eu não aceitava eu olhava os vendedores ganhando bem e eu falava não, eles estão ganhando bem então eu também posso se eles podem eu também posso então foi onde eu comecei o que eu vou fazer o que eu vou fazer para também vender igual eles ganhar então eu já sempre tive isso eu nunca me contentava com pouco mas por quê? porque eu sabia onde eu queria chegar eu tinha confiança em mim no que eu queria conquistar e ali foi algo muito bom na época que eu trabalhei como transportadora porque eu aprendi a vender não sabia nem o que era vender não sabia nem que até a comunicação acaba melhorando comunicação e outra eu comuniquei com pessoas donos de empresa nunca falei com donos de empresa ali eu fui obrigada porque como é a conta do cliente vai direto para mim eu falo direto com o dono da empresa então eu nunca me vi falando com donos de empresa então era algo que eu ficava assim ai como ligava e falava ia desenrolando e tudo foi dando certo fiz uma carteira muito boa de clientes né ali eu comecei a a entender o meu valor não realmente o que eu posso eu só eu me né empenhar que vai dar certo e ai foi onde eu fiz o ano passado eu tava tudo bom tudo maravilhoso por isso que eu falo que não é sobre dinheiro porque eu tava já ganhando bem lá na transportadora nunca ganho por comissão mas quando você ganha por comissão feras vem em cima de comissão décimo nunca fiz isso eu olhava assim meu será que tá certo isso aqui né tudo isso aqui né você não consegue então ali eu podia ficar estagnada ali tá tudo bem tudo bom só que ao mesmo tempo Deus já tava me preparando pro chamado então ele já tava me testando ali e ai ele queria o que ele queria me testar já era com a minha família tá bom você tá ganhando bem mas você tá tratando sua família mal e ai você não tá dando atenção pra sua família você tá deixando você não tá cuidando da sua casa você não tá cuidando das suas filhas você não tá cumprindo com o seu papel de mulher né então aí foi onde eu comecei de novo comecei a ficar com ansiedade de novo graças a Deus não peguei uma depressão porque aí eu fiz o o método cis ano passado fevereiro mas a formação em coach você fez pela febracis? não eu fiz pela slack oxe eu pensei que tinha sido febracis não é muito boa também é boa também a slack mas é que ela nem tá aqui mais agora ela já tá mais longe mas eu fiz por lá e a febracis eu não fiz porque na época eu não tinha muito nunca tinha feito cis então não passou confiança pra mim né se eu tivesse feito o método cis eu não ia sem dúvida eu ia fazer a formação pela febracis quero fazer agora uma formação pela febracis também né porque eu entendo que é outro um outro conceito né que o Paulo Vieira aplica então assim é pra mim foi foi muito bom essa fase que eu passei né na transportadora mas eu comecei a olhar eu tô ganhando bem mas será que minha vida tá valendo a pena? porque quando você é coach você entende que você tem outras áreas da vida você começa a aplicar essa ferramenta de novo em você e lá no CIS eu apliquei essa ferramenta de novo em mim há sete anos atrás eu fiz na formação depois de sete anos quando eu fiz o CIS eu apliquei essa ferramenta de novo em mim lá no CIS então e você acabou saindo da corretora ou da transportadora né? isso você acabou saindo da transportadora porque você não queria mais continuar lá e o seu foco qual que seria? ficar no coach? é na verdade eu entendi que eu tinha que cuidar da minha família dar mais atenção e lá no serviço já não tava mais legal já tava me causando o meu emocional né? já não tava legal então conversei com meu esposo falei tô querendo sair ele falou se prepara coloca uma data quando você quer sair porque também sair né? do nada assim você pode se frustrar você vai ficar aí eu comecei a pensar vou passar tudo que eu passei lá atrás vou ficar em casa de novo dependendo de marido de né? sem trabalhar e como vai ser só que ao mesmo tempo quando você vai se desenvolvendo ao longo do tempo e quando você faz o CIS você muda muita coisa dentro de você que você nem imaginava então eu fiz eu mesma busquei uma oportunidade que era virar representante comercial então eu entendi se eu vendo já numa transportadora eu posso ser representante comercial e representar outras transportadoras claro com muita ética né? as que a União fazia eu não misturava né? tudo com muita ética e vi a oportunidade e falei não então agora se depende só de mim eu não vou ficar aqui reclamando frustrada eu quero sair da empresa mas vou ficar aqui reclamando ou eu vou fazer alguma coisa pra resolver isso né? então aí foi onde eu encontrei uma empresa que quis fazer uma parceria comigo e aí foi onde me deu a coragem de pedir a conta pedir a conta do serviço sem medo sem olhar pra trás pedir a conta confiando na palavra no que Deus tinha me falado e quando eu pedi a conta eu eu me senti mais tranquila e Deus é tão maravilhoso que depois de um tempo a empresa que eu justamente a União Transporte que eu pedi as contas ela me chamou pra trabalhar de novo só que ela falou você pode trabalhar de casa então eu sou a única uma bênção por isso que eu falo quando você só se dispõe a fazer a fazer o bem as coisas vão acontecendo que você não precisa nem se preocupar porque onde você vai pedir a conta pra empresa deixei a empresa totalmente na mão praticamente porque eu tinha uma carteira de clientes muito grande que os clientes só queriam ficar comigo e aí os clientes começaram a ligar na empresa e falar se a Tati não voltar eu paro de transportar e ir nossa sério e aí foi onde eu fiz a proposta pro meu ex-diretor pro meu diretor falei pra ele eu posso continuar representando você tô trabalhando com uma outra então ele tem ciência que eu já represento outra empresa né então e eu falei eu posso continuar trabalhando com você e te representando sim atendendo esses clientes porque minha preocupação também era atender o cliente bem não era só pra receber comissão sim então eu tinha muito eu tenho todos meus clientes aqui no meu celular então eu tô o tempo todo falando com eles então assim pra mim eu ainda trabalho home office né eu entendo que por isso que eu falo Deus ele fala que não é sobre dinheiro mas ele supre sim então eu pedi eu falei pra ele eu quero ingressar no coach não é possível que você me dê uma profissão me entregou toda essa ferramenta e eu vou guardar só pra mim quantas pessoas estão precisando disso estão precisando entender isso certo isso que eu queria te perguntar né hoje você deu a volta por cima e hoje você tá levando isso pra vida de outras pessoas que não tem pessoas que a gente conhece que você já tá meio que dando uma palestra dentro da empresa dentro do comércio pra poder ajudar os funcionários a entender o quão ele é importante dentro daquele negócio e até mesmo empresários também a entender que às vezes um ciclo se fecha outro se abre e por aí vai né é porque na verdade essa questão que eu quis centralizar a empresa é o que às vezes o dono da empresa ele vai cobrar venda cobra venda ou cobra o funcionário mas aquele funcionário ele tá com algum problema em alguma área da vida e se ele tiver com algum problema em alguma área da vida ele não vai desempenhar a venda ele não vai tá cabeça dele não vai tá focada ali em vender aí resolve né contrata um profissional de coach ali pra atender esse cliente conversar entender as dores dele o que ele tá passando né aplicar as ferramentas porque o coach é algo sério não é algo ah brincar é uma coisinha que ah não é algo sério tem ferramentas tem toda uma metodologia né que pra você aplicar pra pessoa realmente sair daquela situação então foi é isso eu quero meu foco agora é empresas e é desenvolver é tudo que eu tudo que eu aprendi eu tava também com vocês né no final de semana fazendo também mostra as pulseiras que eu não trouxe as minhas é inclusive eu tô com essas aqui né pra entender assim né tudo que eu passei lá e também tô com essa que é da que eu fiz o curso do Conrado né da que é sucesso é uma decisão legal você deu no oito pês foi vocês não ganharam porque que não ganhamos porque nós não concluímos o curso então e aí aí e essa aqui também que foi o Lotus que eu fiz de inteligência emocional também que você vai né faz e aqui quanto tempo você tem então quando você entende quanto tempo você tem você entende que você não pode permanecer onde você tá você tem que fazer algo pra mudar olha aqui ó tá Grazi ó que você falou a respeito dos conselhos Gleisiane Rodrigues tive o prazer de fazer o CIS e a coragem pra fazer veio de um conselho que você deu aí ó já mandou um hashtag gratidão aqui imagina aí que mandou Priscila Priscila Borges Tati pessoa maravilhosa sempre com a palavra sábia deu uma luz incrível e a gente percebe até com o comentário aqui da da Jaqueline que você também faz alguma coisa voltada pras mulheres né você também tem um exemplo um o as as ferramentas de coach até mesmo pelo seu testemunho tudo que você já passou é alguém que você um público que você consegue atingir também com a facilidade não é mesmo é na verdade eu eu quero fazer isso com mulheres porque eu eu acredito que eu fui curada em muita coisa pra curar então a mulher ela é curada pra curar então quando você passa por um processo que você não entende você acha por que que eu passei por depressão eu passei por depressão passei e foi um processo que foi dolorido mas eu passei só que eu sei se eu for falar com alguém que está passando por uma depressão eu vou conseguir ajudar ela porque eu passei por aquilo então como você consegue ajudar alguém se você não passar por aquilo Cortella que fala isso falar de e falar sobre consegue falar de uma coisa mas só consegue falar sobre se tiver passado você tem que ter autoridade pra aquilo se eu for falar de depressão eu vou falar com toda não eu entendo você eu sei o que você está passando não é fácil porque eu já passei por isso tenho testemunho realmente que eu já passei por isso Tati você tem algumas considerações pra alguém que você queira dedicar tanto esse programa pra alguma pessoa e tudo mais é então eu quero dedicar a minha família né que é o meu bem maior meu esposo minhas filhas as pessoas que se dispõem a passar pelo meu caminho e me ensinar e também aprender quero agradecer a todos que estão assistindo aqui também que estão me acompanhando muito obrigado e eu fico grata de saber que eu estou fazendo a diferença na vida de alguém porque foi uma coisa que eu pedi pra Deus Deus que eu viva pra cada dia fazer a diferença na vida de alguém nem que foi uma palavra uma coisa uma viradinha de chave porque eu estou aprendendo tanta coisa tanta coisa mas é pra transbordar então é essa meu intuito né quero agradecer vocês também muita muita honra participar desse programa que obrigado creio que vai crescer muito eu já consigo enxergar e agradecer a minha amiga que veio comigo maravilhosa tá comigo aqui hoje e é isso é entender considerações desde Felipe tem um recado pro meu pai pode falar pode fica à vontade pode seguir aí manda os recados aí que você quer mandar eu vou encerrando e se mandando eu já encerro aqui eu vou também um abraço pra minha família aí meu pai ele tá de americana um abraço pra ele aí que também tá nos assistindo e na verdade nós que temos a agradecer né que você vê que tem coisas que nós não sabemos Felipe é uma uma pessoa que vive com você já há tanto tempo e já não sabia de algumas coisas e o nosso canal é o propósito real dele é exatamente as histórias que inspiram eu falo já em algumas lives então pra agradecer mesmo a você e Deus abençoe mais uma vez aqui pessoal pedindo pra que vocês se inscrevam no nosso canal tá deixa o like aí toda semana às 17h30 temos conteúdo temos live ao vivo aqui agora estamos com 465 seguidores tá então inscritos novos aí e também o nosso Instagram bm.cast né siga o nosso Instagram lá também tem o meu e do Deide também aí quem quiser tá seguindo lá também fica à vontade e é isso agradecer aqui mais uma vez aqui minha cunhada né por ter nos prestigiado aí poder contar um pouco da história dela na onde eu creio que vai agregar muito na vida das pessoas aí que tem nos acompanhado aí nessa jornada do podcast com certeza com certeza muito obrigado aí pela audiência de todos Deus abençoe e na próxima terça-feira estaremos novamente um abraço a todos tchau tchau obrigada a todos tchau